Imagina só se eu tivesse uma arma de verdade. Surpresa, eu voltei. O próximo que perguntar do meu rosto vai levar poste na cara. Contra qualquer arma, recército ou indivíduo, eu sou insuperável. Lutaremos até a morte, ou até você se render. Não sou exigente. Carregar a chama de Katia em um poste qualquer é bem a minha cara. Última chama de Katia, primeira linha de defesa. Adoro sentar a luz do poste e contar as cicatrizes, depois de um longo dia dando surra em vilões. Bom, o fim do mundo não vai se deter sozinho, sabe? Se meus companheiros corrarem e me vissem agora... Hum... Acho que diriam que perdi o jeito. Ha! Ainda quer me vender uma arma de verdade. O céu parece bem livre do vazio. De nada, pessoal. Dizem por aí que sou calejado. Até parece. Na minha época, ninguém precisava de arma chique. Nada mudou. Olha aqui, pessoal. Eu não vim limpar a bagunça de vocês. Isso é um poste, não um esfregão. Um pouco de sabedoria pra vocês. O segredo de uma vida longa? Não morrer. Guerreiros, governantes, deuses... Todos sangram igual. Já me senti perdido. Mas sabe, nunca me senti derrotado. Opa! Espera aí! Esqueci a vara de pescar. Ao se perder, procure minha chama. A menos, claro, que ela esteja presa no crânio de alguém. Tanto faz quem você é ou de onde vem. A pergunta é... Você sabe o que dá? Ah, isso! É só um poste portentoso. Não se preocupe com ele. Viver em tempos difíceis nos ensina a apreciar coisas simples. Como boas companhias. Ou um ovo cozido. Posso fazer isso até de olhos fechados. Acho que vão ter outra batalha final heróica. Larguei meu antigo nome há muito tempo. Eu não merecia mais ele. Ele ainda bate bem mesmo após tanto tempo. Aquela ali, Jax era. Me mostre algo novo. Até deixo você dar o primeiro golpe. Testarei sua valentia com a minha chama. Não demore. Estou com fome e tem um belo ovo cozido me esperando. Ha ha! Você tem garra. Hoje vai ter banquete. Agora é minha vez. O melhor herói que já vi era um garoto. Essa é pra você, campeão. E aí Não Putins E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri